Caiu a net, 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 net Liguei pra assistência e ninguém veio arrumar O sinal cai o tempo inteiro, nem time a posso jogar Mas que maldição onde gastei o meu dinheiro Fiz um contrato pra durar o ano inteiro Rinaldinho Ah, socorro Corre, pega ele Nossa Oi, coelho Vem, vem, guardi o sexo Vem, vem, segura o chiclete, vem, segura o chiclete Ah Eu fiz 4 kills na M7 Vem, a 120 Eu irei mostrar-te quem é que transar Vem, vem Ah, o cara dividiu e cagou, velho Ah, tirou o elm do panda Panda, panda com cu grande, velho Nossa Bodes caindo no time do camaldinho ali É, e daí eu tirei a balística sem ver o gara e matei Ok, 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 vamos lá Verme de vasil Não, 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 sem show Nossa, matei ele na metade agora, mano Nossa, mano, tem todo, fora que tá todo mundo de balística, mano, é impossível É o único cara dando uma apagada a cara do plano Uuuuuh Zero, zero, zero Acabou a balística do Magano, hein, eu já vi que ele já jogou todas as balística que ele tinha, hein Socorro, galera Meu Deus, mano Será que eu viro pra matar todo mundo ou eu viro só pra matar dois? Vou virar só pra matar dois, mano Vamo ver quem eu vou ter que matar Ih, o Panto Corre Corre, corre Nossa, vai que tem B, mano Tem B, Bruno Grande do malandro Vai! Ah, socorro Caralho Que isso, mano Ah B B Bom, vamos ver Corre Tem dois indo atrás Ah 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 Eu não estive perto, eu não acredito nisso. Só porque eu fiz uma corridinha do malandro ali, caguei no panto ainda. O cara dispôs o time, ele panto sozinho, velho. Tinha... Tinha seis atrás de mim. E eu que sete, velho. O que o cara tá reclamando aqui? O cara tá reclamando aqui no time que ninguém veio na B, mano. Ah, velho aí, aí que se feio, mano. Eu tirei quatro palitos. Errou! Errou! O ex-exo pega um pouco HP, Bruno. Um de primeiro mata, os dois. Acertou! Se alguém jogasse uma WP no bomb, ia matar os dois ainda. Um WP no excesso também. Errou! Acertou! Ai, eu... O WP no cabo dele, mas a gente ganhou o cara de vocês para desarmar. MENTIIRA! ANTICIRA! Não! Zero, zero, zero. Mata força. Ah, é por causa do tempo do relógio. Ah, não era pra eu achar que alguém tava ficando. Eu caí no... Caí na pegajinha do zueiro ali. Bom, eu pensei Que me larga esse que o Margano não tá de balixo Aí só tem uns bagulho branco voando ali, mano Errou! 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 Acertou! Socorro Ai, ai Eu vou pra cima desse Ah, mano, esse panda não morre Errou! 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 Acertou! Errou! Ah, já Ah, nunca Mi Acertou! Oh, que linda, mano O panda com de HP, falo nada Errou! E morreram pro panda, meu Deus Porra, time Pô, cara Ok, let's go Errou! Errou! Acertou! Não é fácil de matar a lua nele Sempre tá no mesmo lugar, mano Não era eu ali, velho Acertou! Não, agora eu tava por cima, mano Ah, mano Sai fora, mano O cara me deu uma fangada e tirou 126, mano Eu morri pro Rinaldinho, mano Eu atirei a X nele e não morreu, mano Uma fangada e tirou 126, tá bom? Bem feito, tá vendo? Cê é um apelão Errou! Agora eu só vou roxar só pra te matar, mano Só vai ver Mas eu não vou por ali, mano Mais Mas eu não sei Errou! Eu vou pro baixo da casa e quando a gente vê eu saio fora da base Acertou! Nossa, a gente chegou a 120, que é isso o buracado? Não, não, não quero ter Errou! Só eu vi o cara passando por ele Acertou! Errou! Errou! Acertou! Errou! O carro é profissional O carro é profissional Vou até escrever o carro é profissional depois dessa Ok, vamos lá Eu quase que você joga-me aí de fora, tá ligado? Têem, vem do Céxis Vamos pro baixo, por que é que não vim aqui? Que novidade, velho Acertou! Acertou! o mariano matou um mariano reto bem estuprado nessa porra ai o negro já vem me dando hit velho sai ah que isso mano aí vem do da base e comeu rico ali jantão 10 gp panta e o outro tá com 100 e morreu meu papai vão até botar a rosca do bruno ali 8 barra 6 mano que isso o time de vocês tá muito ok ok vamos lá olha o ultimo do time do lua mano o bruno tava 2 barra 6 mano não mas olha o ultimo do time do lua mano olha a patente do cara ele clica muito velho foi com isso coleca pai de fudinho ai socorro é o mariano é o mariano ah o munhoz de mariano me jogou a balística essa porra munhoz de mariano me jogou a balística e pô matei o mariano aqui velho ai vai comer um capim can't touch this can't touch this can't touch this can't touch Na minha cara, eu só queria correr pro meio onde tava a bomba, velho. Eu quero saber quem que faz cruzagem. Vai, mano. Curio. Olha o leque entrando na, velho. Ganhamos. Ah, que otário, mano. Dava cor, velho. Vai, gente, tá acabado. Vem, temo. Vem, temo. Que otário, mano. Dá cover. Meu Deus. Ai, gente. Meu Deus. Ai, gente. Não é uma nova do vídeo, não é uma coisa que fazer.